Fala aí galera do Cale wastedark estamos aqui pra mais um vídeo estamos aqui pra fazer... estamos aqui pra mais um vídeo estamos 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 e agora eu tenho que quebrar brotos de bambu, pra quê todas as vezes que eu faço uma missão foda antes Na sequência vem uma missão do tipo Colete Colete garrafas do chão Incrível E arrancar broto de bambu Não é uma coisa positiva E o Chico e Teco vem Fazer o bem E o Chico e Teco Isso Eu vou me sentar um pouquinho E me esticar enquanto o jogo joga por mim Perfeito Pegasus é uma classe tão legal No meio do caminho havia um player Havia um player no meio do caminho Coroa Boreal 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 Paris Boreal Paris Quem não quer um shampoo da Boreal Paris Como é o problema de espaço no PC Eu não consigo Li Yun sacrificou a própria vida Para a segurança de Rosan É Com certeza Para a segurança de Rosan O cara não tinha nenhum poder Ele era fraco Ele era fraco pra caralho Então Se ele morreu ou não Não faria a diferença Não Não é o Leiru Li Yun Aquele que fez a poção Lembra? Se esse aí Se ele fosse apenas amarrado E preso Desacordado Volume 4 Alguém por favor Me faça um título maior Espero que todo mundo morra Vibraal Vá que te te tir hablar Tchau. 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 Se você esperar os dois sinalistas se matarem, aí eu atacaria os dois igualmente. Tchau. Ele falou uma solo. Ele falou que estava em solo, cara. Quando ele estiver sem solo, ele faz essa estratégia do covarde Então, eu faria isso Realmente, é uma ótima ideia, gente Beto Royale, pessoal, se forem usar essa dática da LP Esperem os dois últimos tentarem se matar E enquanto eles estiverem tentando se matar Adivinhem só o que vocês podem fazer Matar os dois Sério? Muitas vezes, muitas vezes, o pessoal esquece que dá para pegar a chave Muitas vezes que eu negativo a não trazer para o cara O cara passou a reação Print Print Não tem a opção Print Screen aí? Nossa, um PC que não tem a opção Print Screen e teclado, incrível Botão, é o botão que não funciona, então? Exatamente Ah, tá O que é isso agora? Agora E vamos subir os 5 picos. Eu estou gravando ainda. Pessoal, esta parte é bem longuinha. Quebre uma rocha e salve pessoas. Salvar os cadetes feridos. . . . . . . . . Imagina só se todo mundo tirizasse essa técnica na mesma partida. É, acho que seria interessante, seria. Espírito ressentido imoral, imortal, imortal e imoral também. Espírito ressentido imoral, imortal, 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 imortal. Eu acho que fizemos um bom progresso. E pessoal, até o próximo vídeo e se inscrevam no canal, curtam e compartilhem.